Compara os preços de mais de 700 mil hotéis em mais de 200 apps e sites de reserva. Tenho repetido muito isto, mas o que é que significa para si? Significa que ao usar o Trivago, pode poupar até 27% na sua próxima reserva de hotel. Em vez de contentar com o primeiro preço, use o Trivago e no instante, compare preços em centenas de apps e sites, poupando tempo e dinheiro. Assim tem a certeza de que encontre o seu hotel ideal ao melhor preço. Hotel Trivago